Cinco conjuntos, Zona Norte de Londrina. Estamos a caminho da Feira Livre, a maior feira livre do Norte do Paraná, onde eu já produzi três vídeos, esse vai ser o quarto. Assistam em separado, Feira dos Cinco Conjuntos de Londrina. Essa avenida aqui é uma sequência da estrada da Perobinha. Estamos a caminho da Saúl Euquinte. Não pode dirigir, aqui é 50. Ah, é? Ah, tem limite de velocidade aqui. Ah, tem um artista de rua ali, não é não, não é nada não. Aqui, Convenência Dão Gaúcho. Carne assada aqui, legal. Aqui, frango assado. Não, costela e frango assado, olha só. Não, mais é frango assado. Eu estou achando que essa aqui já é avenida Saúl Euquinte, acho, eu não tenho certeza. Autopeças, acessórios automotivos, farmácia Nissei. Pessoal, aqui é uma nova Londrina, é uma outra Londrina, uma outra cidade dentro de Londrina. Aqui, nós temos, eu falo nós, mas quem mora aqui tem de tudo. Supermercado, farmácia, depósito material de construção, escola, posto de saúde, ponto de atendimento. Hospital, eu não lembro se tem hospital. Autolete. Nunca tinha ouvido essa palavra, autolete, agora estou ouvindo sempre. Lojas moderníssimas, com vitrines, é para lá, viu? Com vitrines lindíssimas. Aqui, nós estamos pegando a avenida principal aqui, do começo ao fim, até a feira dos cinco conjuntos. Aqui, uma nova edificação. Os caras, os pedreiros, estão trabalhando até os domingos. Até nesse domingo. Material de construção. Bom, enfim, do jeito que eu falei para vocês, aqui tem de tudo, 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 tudo. Escolas, né? Boas escolas, autoescola, concessionária de veículos, né? Garagem, postos de gasolina. Não, não, vai indo mais. Não é que não, ainda está longe. Aqui é negócio de shopping. Aqui, grafite. Ó, o cemitério. Aqui é o cemitério. Supermercado, atacadista, açaí. Laboratório de análises clínicas, farmácia, panvel. Supermercado, mufato, olha, é enorme. Espetaria, Texas. Planet Shopping. Caminhões antigos ali, ó. A venda, Scania. Tem que perguntar agora, onde que é a feira, porque agora acho que não é aqui, não. Será que não é? Tem que perguntar. Se conseguir parar aí. Não, não, mas continua. Eu quero filmar essa avenida. Continua. Calma, calma. Saiu tudo aqui. Calma. Eu não corto, hein? Mas tudo corto.